Música A senhora Moreta está passando aqui por tratamento de câncer aqui no Hospital da Liga e ela tem um recado para as pessoas que estão passando pela mesma situação O recado que eu tenho para dar a todos que estão no mesmo caminho, que estão tratadas e não desista, primeiramente bota esse aqui na frente esse aqui é tão importante, bota Jesus Cristo na frente e o pé direito e siga, não baixe a cabeça, não fique encortado, fique sempre conversando com Deus porque só Ele tem quem vai morar Esse é um recado que eu tenho para todos que estão enfrentando o nosso Olha, se eu tenho preço, cobrei mais e se vou enfrentar, se Deus quiser Música